Tô cantando Tudo bem, tudo bem Shorts é pra essas coisas doidas mesmo Olha só cantando Vai lá e ouve que é muito legal Tem esse fogo bom aqui Gente do céu, não disse não vai virar O bote Vou pegar o de trás Um cutie Já é a rara do É legal, legal Um fibas Um unturn Um unturn também é raro É tipo um incomum Ai gente, eu quero uma rara A rara tem uma estrela Uma estrela Que não foca É realmente Aê